Bom dia! Que Deus e os céus te guardem! Hoje, 1º de setembro, eu quero colocar a sua vida debaixo de uma oração e de uma promessa muito poderosa. Assim como está se iniciando um novo mês, isso no mundo espiritual representa um novo ciclo, representa um novo tempo. E eu tenho a certeza que depois desta oração, eu tenho a certeza que depois desse clamor que nós iremos fazer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Deus vai entrar com grandes providências na sua vida nesse mês de setembro, fazendo com que até aquilo que iria dar errado, venha dar certo. Esse mês de setembro será um mês de bênção, esse mês de setembro será um mês de vitória, será um mês de boas notícias para você, será um mês de prosperidade, será um mês de mesa farta, será um mês que o Todo-Poderoso abençoará a sua vida em todos os sentidos. Enquanto eu estou falando esta profecia, vai tomando posse no teu coração. Nesse mês de setembro, a inveja não vai ter poder contra a tua vida. Nesse mês de setembro, o invejoso Deus vai manter bem longe da sua vida. Nesse mês de setembro, o Espírito de Deus vai te guiar, vai te dar muita sabedoria. Nesse mês de setembro, eu declaro que Deus entrará com providência nas suas finanças, isso mesmo, na sua vida financeira. Deus tem surpresas dele para a tua vida financeira. Ele abençoará a sua família. Ele colocará proteção e a bênção debaixo de tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai abençoar a sua família. Ele vai abençoar a sua vida sentimental. Até aquilo que você não pediu, o Senhor Ele vai colocar nas suas mãos. Porque a própria Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que crêem. E eu sei que você é uma pessoa de coração fervoroso. O seu coração tem muita fé nesse Deus vivo e nesse Deus poderoso. Eu vou colocar a sua vida debaixo de uma poderosa promessa da Bíblia Sagrada, nesse primeiro dia do mês de setembro. E a promessa está no livro de Deuteronômio, aonde diz, Bendito serás ao entrares. Aleluia! Eu quero que você tome posse disso. Assim como você está entrando em um novo mês, sua vida será bendita. Aleluia! Chega de problemas, chega de tribulação, chega de derrota. A partir de agora, eu coloco a sua vida debaixo dessa promessa. Como diz a santa palavra de Deus, Bendito serás ao entrares. Isso quer dizer que em um novo ciclo, em um novo tempo que se inicia, se nós buscarmos a Deus, Ele tira as maldições e coloca as bênçãos. Sua vida espiritual será bendita. Sua vida familiar será bendita. Sua vida financeira será bendita. Sua família será bendita. Os seus projetos serão benditos. Tudo que você colocar à mão, será bendito, será abençoado. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você toma posse? Eu quero que nos comentários, nesse primeiro dia do mês, você escreva seu nome e logo após essa frase que eu vou te ensinar. Minha vida será bendita. Amém? Seu nome completo e logo depois essa poderosa frase. Pois quando você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Seu nome completo e a frase, Minha vida será bendita. Aleluia! Antes de eu orar, eu também quero pedir a você, se não deixou o seu gostei ainda, clique em gostei. Isso vai fazer com que outras pessoas conheçam esse canal. E se você não se inscreveu ainda e quer entrar debaixo desta bênção, desta unção, todos os dias, noite, receber uma oração poderosa, você deve, nesse momento, clicar na palavra inscrever-se, que está em letras vermelhas. Você não vai pagar nada por isso. E se você quiser receber em primeira mão, ser uma das primeiras pessoas a receber as orações que eu colocar aqui, você deve também, além de se inscrever, clicar no sininho e logo depois na palavra todas. Desta forma, tudo que eu colocar aqui, você receberá em primeira mão. Amém? Eu quero que você prepare o seu coração. Nós vamos orar. Quando você coloca Deus na frente, tudo que você coloca Deus na frente, dá certo. Quando você começa algo com Deus, aquilo começa bom e termina melhor ainda. Isso vai acontecer, nesse mês de setembro, para a tua vida. Permita-me, eu orar por você, nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, nesse momento de oração, eu quero, meu Deus, apresentar esta vida, que recebe, meu Deus, esta oração, com o coração aberto e com toda a fé. Pai querido e amado, assim como nós estamos começando um novo mês, que representam um novo ciclo, que representam um novo tempo. Eu quero, meu Deus, colocar esta vida debaixo de uma poderosa promessa que diz a tua palavra no livro de Deuteronômio 28, aonde diz, bendito serás ao entrares. Ou seja, quando, meu Deus, nós oramos em um tempo novo, por um ciclo novo, o Senhor abençoa. Por isso, eu quero declarar que esse mês, meu Deus, de setembro, vai ser um mês de paz, vai ser um mês de prosperidade, vai ser um mês de proteção, aonde, meu Deus, o inimigo não terá força para tocar nesta pessoa, não terá força para tocar na família desta pessoa. Eu creio, meu Pai, que o Senhor livrará esta vida de todo o laço do passarinheiro, de todas as armadilhas escondidas no caminho, meu Deus, que todo o arco do adversário se quebre e se parta, que esse mês, meu Deus, que se inicia, Pai, o Senhor venha livrar esta pessoa e também a sua família, meu Deus, de roubo, livrar de acidente, livrar, meu Deus, de toda sorte, de maldição, de problemas, que venha através de más notícias, que o Senhor venha, meu Pai, colocar a Tua mão, que esse mês de setembro a mesa venha a ser farta, que esse mês de setembro, meu Deus, a saúde, a bênção esteja na vida desta pessoa, que esta pessoa tenha muita saúde, que o Senhor livre esta pessoa da inveja, do olho grande, de toda palavra contrária, de toda palavra maldita e maldizente, aleluia, que a bênção do Senhor esse mês de setembro se estabeleça nessa vida, nessa casa e na família desta pessoa, como profeta, eu declaro, o mês de setembro para você será uma bênção, como profeta, eu declaro que esse mês de setembro, até aquilo que iria dar errado, vai dar certo na sua vida, levante uma de suas mãos, diga, eu creio, diga, eu tomo posse, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, amém, você toma posse, mês de setembro, para você, vai dar, tudo certo, deixa eu te perguntar, uma coisa, você tem um travesseiro, não tem? com certeza, você tem um travesseiro, você sabia, que o travesseiro, representa sonhos? travesseiro, no mundo espiritual, representa sonhos, escute o que eu vou te falar, ovelha querida, com bastante atenção, sabe, o travesseiro, que você vai colocar a sua cabeça, hoje a noite, quando você for dormir, esse mesmo, hoje, 21 horas, eu vou entrar, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, na primeira live do mês, eu quero orar, eu quero apresentar, o seu travesseiro a Deus, sabe para quê? para o inimigo, não roubar, ou não destruir, nenhum sonho seu, ele não vai ter poder, nem derrubar, ou destruir, qualquer sonho, do seu coração, eu quero que você, tome posse, da live de hoje, não sei se você, já participou, de alguma live, ao vivo, ontem, eu fiz live, para mais de 20 mil pessoas, ao vivo, hoje eu quero abençoar, com a benção, da proteção, dos sonhos, coloque o teu celular, para te lembrar, 10 minutos antes, para você não perder, vai ser benção de Deus, o mês para você, vai começar, de uma forma, extraordinária, de uma forma, abençoada, hoje 21 horas, eu quero que você, prepare, o travesseiro, que você vai dormir, que você vai colocar, a sua cabeça hoje, acredite, nenhum sonho seu, será tocado, pelo inimigo, eu também quero, pedir a você, que você, envie, esta oração, para o máximo, de pessoas, que você puder, abençoe, o mês, de alguém, seja um instrumento, na mão de Deus, quanto mais você enviar, mais a benção, chegará também, na sua vida, que Deus, e os céus, te guardem, e que Jeová, Rafa, te abençoe, Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti